Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Mário e estou em mais um vídeo do canal do Tales. Hoje, estou trazendo mais um Mário Responde, onde eu, Mário, respondo as perguntas dos inscritos, bacanudos do meu amigo Raposa. Por favor galera, ajude meu amigo a chegar nos 100 inscritos para que ele possa trazer mais conteúdos divertidos para vocês galera bacanuda. Mas vamos parar de conversa fiada e ir para o vídeo. Toca a vinheta. Bem galera, para quem já viu os últimos vídeos sobre o Mário Responde, já sabe as regras. Mas para quem não viu os outros vídeos do Mário Responde, a playlist e o último vídeo de Mário Responde estarão na descrição. Mas deixarei as regras aqui também para quem estiver com preguiça de ver os vídeos anteriores. Agora vamos à primeira pergunta, de os engraçados Mário. Você prefere ter amor eterno, ou dinheiro infinito? Olha moça, eu preferia muito a ter para poder compras, muitas coisas e, me desculpe, amor. E claro que eu ia preferir amor infinito. Porque é, com amor ultrapassamos todas as barreiras. Agora vamos à próxima pergunta. Se você fosse como um animatronic de FNAF, que criança você mataria? Próxima pergunta. Olha cara, como ainda estou vivinho da vida, rezo para que nunca aconteça esse negócio de, eu morrer e voltar à vida como um zumbi ou ir para o inferno. Já aconteceu coisas, semelhantes a isso e nem quero pensar muito nisso. Mas valeu pela pergunta amigão, tamo, juntos sempre. É nóis. Próxima pergunta, safado ou sensível? Olha amigo, não vou mentir. Mas sou muito. Última pergunta, você é o Mário ou o Tails? Cara, quem está apresentando o Mário, responde, esse vídeo, sou eu, Mário, mas o canal é do meu parça Tails. Ele, junto com a Ametista e o Sonic, aprovaram minha ideia de ter um bloco no canal do Tails. E aqui estou, eu, apresentando esse delicioso bloco que se chama Mário Responde. Espero que eu tenha, respondido a sua pergunta bacanuda. É nóis amigão. Dá um abraço no Sonic e Tails por mim. Mas é isso, pessoal. Deixem um delicioso like se gostarem e se possível, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Os canais bacanudos que o Tails e eu gostamos estarão na descrição. Ah, e o canal do grande e poderoso Metal Sonic, nosso grande amigo robô, estará, na descrição, também. Bem, é só isso por hoje. Obrigado por assistirem o vídeo e até a, próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.